Dado que o Frei Carlos falou do livro dele, o que tem a ver o imbecil coletivo, que faz parte do título de uma das suas obras, com a moral brasileira? Bom, eu vou começar pela última pergunta que é a mais fácil. Eu não costumo dar palpite na conduta alheia, exceto naquilo que me diz respeito pessoalmente. Quer dizer, como eu estou neste negócio de vida intelectual, filosofia, literatura, etc. Esse é o meu ramo e aí eu opino. Então, neste setor, eu acho que eu posso cobrar de meus colegas de ofício, quer dizer, do meu grêmio profissional, uma conduta moral. Eu nunca dei palpite sobre moral de modo geral, mas me atenho à cobrança com relação à ética da vida intelectual. Então, o que é o imbecil coletivo? O imbecil coletivo é uma vasta cobrança, está certo? Há pessoas que, na esfera intelectual, estão agindo da maneira a mais imoral possível. Isso é, uma vez o Bruno Tolentino me pediu uma definição de honestidade intelectual. Ele disse, olha, isso é a coisa mais simples do mundo. É você não dizer que sabe aquilo que você não sabe, e não dizer que não sabe aquilo que você sabe perfeitamente bem. Quer dizer, essas são as duas regras máximas que estão sendo desobedecidas constantemente. Quer dizer, o sujeito que faz, que não sabe aquilo que ele está perfeitamente informado, e, por outro lado, dá palpite em coisas que não são da sua conta e que ele ignora completamente. E eu acho que se houvesse um pouco mais de ética na esfera intelectual, tudo mais seria melhor. Mas, hoje em dia, a moda é cobrar moral apenas dos políticos, como se fossem eles que geram os padrões, os valores, os símbolos. Não são os políticos, são os intelectuais, são os artistas, são o pessoal do show business. Esse é que vem em primeiro lugar. E é desse que nós temos que cobrar antes de tudo. Como dizia o velho I Ching, castigue a sua cidade em primeiro lugar, depois a vizinha.